O candidato Francisco Guterres Lolo promete eleito para o Presidente da República se garante desenvolvimento sustentável. O candidato Francisco Guterres Lolo promete eleito para o presidente da República se garante desenvolvimento sustentável. O Presidente da República, se garante o orçamento não. Liga lá o programa para o orgão de educação. Se o orçamento está com a educação, se garante o resultado não será acurto com a educação não. O governo define a política e o orçamento vai para o Rio de Janeiro. Se orçamento geral do Estado Unido tem que ser bem mais, vai ter população idílica e município de Sirahoto. Orçamento girar para o Hadei não é resultado. Bemos é a única comunidade de Sirahalaya. Se orçamento tem infraestrutura para o Hadei, uma escola para o Hadei, uma escola para o Hadei. Ou seja, escola Hadei, a hora de ir os orçamento de Bema Kalo Kaba. Presidente da República, isso é o Hadei. O candidato número sorteio Ruanê nos promete, se lhe hala o discriminação para o Hadei, uma deficiência de Sirah, no feto de Sirah, também nos irem a direito a ter atenção com o seu cunha em Sirah. Presidente da República, se lhe hala o discriminação para a sociedade, não se lhe hala a França social, não se lhe hala. Se lhe hala o deficiente de Sirah, o Presidente da República aceita o matem-se para o Sirahoto. O Presidente da República, se lhe hala o povo do Timor-Leste, o povo do Timor-Leste, não se lhe hala o imbalo, mas não se lhe hala o povo do Timor-Leste. Mas, bem, não se lhe hala o patrimônio, não se lhe hala o Timor-Leste. O Presidente da República, se lhe hala o serviço, o governo lhe hala o secretaria de Estado para a promoção da igualdade. Ou se lhe hala a política para o desenvolvimento, ou se lhe hala o próprio patrimônio, não se lhe hala o seu aparato. na Comissão Nacional Eleição, Provedoria Direitos Humanos e Justiça, no Observador Internacional União Europeia, no Moçete de Segurança, que a Polícia Nacional Timor-Leste, nebe destaca e o município Bobanaro. Ter o calendário de CNE, Campanha Balorondanen, que o candidato presidente da República Francisco Guterres Lolo se ralou de diálogo com a comunidade de Cira e o município de Balcão. Agustin da Costa, Dilma Sujeti, Xemén.